Música Cordiais saudações, é com elevada estima que voltamos a manter contato consigo para mais uma edição do programa Saúde e Vida. Hoje, transmitimos este programa a partir do distrito de Mekonta, na província de Dampula, onde vamos falar da importância da desparasitação na promoção do desenvolvimento das nossas crianças. De acordo com o Unicef, uma em cada duas crianças em todo o mundo sofre de deficiências de micronutrientes essenciais. As infeções por vermes e parasitas constituem um mal crônico, que afeta a saúde, nutrição e desenvolvimento das nossas crianças. Porém, algumas práticas podem ajudar a combater este mal. Acompanhe histórias de algumas mães aqui no distrito de Mekonta, que notaram um desenvolvimento significativo das suas crianças após adotarem estas práticas. Música Música Tenho dois filhos. Nelson Alberto e Milka Constantino. Vivo com o meu marido e estes são meus dois filhos de 6 e 12 anos de idade. Recebi o projeto Transform Nutrition em 2020 e aprendi muita coisa interessante dos cuidados a ter na gravidez, porque era antes de eu ter este bebê. Na altura, eu estava grávida de 4 meses. Dei sedimento na toma de comprimidos até agora. Crianças saudáveis crescem mais, ficam mais tempo na escola, aprendem mais enquanto estão na escola e têm menos probabilidade de adoecer ao longo da vida. Os ensinamentos e orientações sobre os cuidados de saúde e prevenção de doenças na infância chegam às comunidades do distrito de Mekonta, através do projeto Transform Nutrition. O projeto chegou em 2020 e tem nos ensinado muita coisa que não sabíamos. Agradecemos pelos ensinamentos, tais como dar papinhas enriquecidas às crianças depois de completarem 6 meses. Não devemos dar água de beber às crianças antes de completarem os 6 meses, pois é que antigamente não cumpriamos. Nasciam e dávamos água porque seguíamos recomendações das nossas avós. O projeto ensinou-me como cuidar das crianças e tratar a minha casa. Também aprendi a levar a criança ao peso e lá nós temos recebido comprimidos como vitamina A para vista, vitaminas para misturar nas papinhas e disparasitantes para lombrigas. As mães contam que a disparacitação está a trazer benefícios para a saúde das crianças e da família. Antes de adotarem as boas práticas, sintomas como febre, tosse, anemia, perda de peso, falta de apetite e inchaço do abdômen eram muito frequentes entre as crianças na comunidade. Desde que comecei a dar estes medicamentos aos meus filhos, existe uma grande evolução. Eles estão a crescer saudáveis e sem ter barrigas grandes que resultavam das lombrigas. Antigamente, as nossas crianças cresciam com barrigas grandes e não sabíamos porquê. As infeções por vermes e parasitas afetavam à saúde, nutrição e desenvolvimento das crianças no distrito de Maconta, pois as crianças se tornavam anémicas, malnutridas e tinham um fraco desenvolvimento mental e físico. Nos tempos, quando não traziam comprimidos para as crianças medicarem, ficavam com barrigas grandes e pernas finas. Atualmente já recebem os medicamentos, estão a crescer bem e dificilmente ficam doentes. Agradeço bastante, porque antigamente as crianças sofriam muito. A implementação de atividades baseadas no envolvimento comunitário tem mostrado resultados positivos na melhoria do comportamento de procura de cuidados de saúde, a aderência das mulheres grávidas às consultas pré-natal, na prevenção, bem como no combate à desnutrição crónica no distrito de Maconta. Nos limitávamos em acordar, levar as nossas crianças ao colo e dirigíamos a machamba. Com os ensinamentos do projeto Transform Nutrition, aprendemos a levar as crianças ao posto de saúde, onde somos dados alguns comprimidos. Com a implementação do projeto em 2020, agradecemos porque nossos filhos estão a crescer bem. Antes, quando bebiam água, sem completar os seis meses, faziam diarreia. Hoje já temos latrinas, o que antigamente não tínhamos. Fazíamos necessidade maior de qualquer maneira junto às crianças. Conseguimos abrir covas para depositar o lixo. Nos sítios de nutrição na comunidade, as crianças beneficiam de triagem nutricional e controle do peso. As mães participam de palestras onde adquirem conhecimento sobre o valor nutricional dos alimentos, preparação de papas enriquecidas, boas práticas de higiene e saneamento, entre outros temas relevantes. Como o projeto chegou na minha comunidade, peço que siga em frente trazendo ensinamentos novos para nosso bem-estar. Aprendemos que antes de cozer as verduras, devemos lavar. Aprendemos também que não devemos dar muita chimma às crianças, mas sim muita verdura, porque só assim as nossas crianças crescem bem e ficam longe das doenças. Desde o nascimento do bebê até ao seu desenvolvimento, muitas dúvidas surgem em relação à alimentação e cuidados de saúde. Nas comunidades, os mitos são um constante desafio para a adoção de pós-práticas. Primeiramente, o projeto, quando estava a iniciar, foi um desafio, mas depois de um tempo, fomos habituando a trabalhar na comunidade e a população, algumas, foi um pouco difícil aderir à TN, Transforming Nutrition, mas depois de algum tempo, foram aderindo até agora. Já conseguimos quase fechar a toda a comunidade, todas as mamães, assim como os líderes e secretários, todos, quando marcamos o encontro, eles aparecem. Nós, como agentes de higiene e saneamento, mobilizamos as mães, a comunidade em geral, para que tenham pós-práticas de higiene e saneamento, que construam latrinas, aterro sanitário, copas, para já guardar os pratos. Porque sem esses instrumentos, a nutrição já não está no lugar. E as crianças já não poderão desenvolver com toda a vontade. Porque comer um alimento não lavado já não fez nada. Não lavar as mãos antes de comer já não fez nada. Primeiro é lavar as mãos, depois estar a comer, e depois de terminar também, lavar as mãos. E tratar também a água, supomos que não temos certeza, mas mobilizamos as pessoas que fervam a água, para aqueles bichos poderem eliminar. Quando nós estávamos a entrar mesmo na comunidade, tinha muitas crianças com um desenvolvimento muito baixo. E agradecer as mães, elas aderiram ao nosso projeto, e seguiram o que nós vínhamos comunicando a elas, a informação que nós trazíamos para elas. Elas conseguiram atacar. Graças a Deus, as crianças, todas as crianças, a maioria das crianças aqui na comunidade estão muito bem. Diferente de antes do projeto aparecer. De princípio, antes de chegar ao projeto, as pessoas não sabiam o que servia o atero sanitário. Mas nós tentamos explicar o que é o atero sanitário. Serve para pôr lixo, aquele lixo que nós usamos de casa. É para pôr lá. Essas copas também facilitam que os pratos cortem lá, para que caia a água, porque não podemos pôr a comida com água lá dentro. Então, é um desafio com a comunidade, porque não é fácil mudar o comportamento da comunidade. De lá até aqui, estou a ver que o trabalho está sendo positivo. Está sendo positivo. Embora existem outras, mas o número maior é que as pessoas já estão a mudar o comportamento. Nos países em vias de desenvolvimento, como Moçambique, as crianças têm uma maior probabilidade de adquirir infecções por vermes, a partir do momento que deixam de amamentar e de serem infetadas continuamente e reinfetadas para o resto da sua vida. Intervenções nos primeiros anos têm o potencial de compensar as tendências negativas e fornecer às crianças mais oportunidades de uma qualidade ideal de aprendizagem, crescimento físico e saúde e, consequentemente, aumentar sua produtividade ao longo da vida. Bom, se uma criança não tem uma alimentação adequada, não recebe os cuidados de saúde em relação à prevenção e tratamento de doenças, incluindo a desparasitação, corre o risco de desenvolver a desnutrição crônica, uma doença grave e com consequências negativas ao nível físico e cognitivo por toda a vida. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com mais informações para si. Não saia daí! Bem-vindo de volta ao programa Saúde e Vida. Para você que só agora ligou o seu receptor, estamos hoje a falar sobre a importância da desparasitação na promoção do desenvolvimento das nossas crianças. Bom, as falhas no início do desenvolvimento comprometem a capacidade da criança a atingir o seu potencial máximo ao longo da vida. Portanto, na reportagem a seguir, vamos aumentar os nossos conhecimentos sobre os benefícios da desparasitação para as nossas crianças. O desparasitante, primeiro, ele age como um meio de eliminar limpeza. Ele faz limpeza no organismo das crianças. Ele elimina os parasitas que interferem na absorção dos alimentos das crianças. Quando uma criança é desparasitada, ela consegue aproveitar 80% a 70% dos seus alimentos. e cujo essa criança, quando não faz a desparasitação com o albendazol, que é o mais indicado nas crianças dos 12 a 59 meses, esta criança corre o risco de ter parasitas intestinais que, ao alimentar-se, a absorção não seja eficaz, pois os parasitas consomem os nutrientes que existem nos alimentos. Então, o mais correto é que todas as crianças dessa faixa etária possam fazer a desparasitação. Em relação aos cuidados, de uma forma geral, as crianças nessa faixa etária de desparasitação de 12 a 59 meses, estas não podem consumir muitos doces, não podem consumir os enlatados, não podem consumir muitos óleos, devem ter uma alimentação regulada, equilibrada, com muitas frutas, verduras. Mas, em suma, no seu prato deve estar mais colorido. Todos os alimentos crus, como frutas, as verduras, nós devemos higienizar todos antes de consumi-los. E antes de higienizar, nós como mãe, precisamos antes de lavar as mãos, higienizamos as mãos, lavamos os alimentos, e se for uma mãe que tenha condições, se tiver certeza, o cloro melhor, adicionar na água para poder higienizar os alimentos. Não temos, temos que lavar os alimentos com frequência, com água limpa, com sabão, as mãos, de não me lavar com sabão, e higienizar sempre os alimentos com água limpa, antes de consumi-los. A alimentação familiar, desde que a criança comece a comer aos 9 meses, nós podemos incluí-la uma vez, o almoço e o jantar, mas deve ser uma alimentação regularizada, regrada, em pequenas quantidades, em pequenas porções, e esta criança deve ter o seu prato próprio para conseguirmos controlar a quantidade que ela ingere. Em relação aos alimentos que podemos encontrar, como nós temos dito sempre, mesmo em nossas palestras, nas nossas demonstrações, é sempre bom que nós usemos o que nós temos localmente disponível. Nas nossas comunidades, nós temos as verduras, nós temos os feijões, que são ricos em proteína, podemos substituir, ao invés da proteína animal, nós podemos encontrar lá nos feijões, podemos encontrar nas verduras, podemos fazer com a tapa, colocamos amendoim, e a criança pode aproveitar ali, tem proteínas, tem o ferro nas verduras, Então, não precisamos necessariamente comprar a carne no mercado, ter muito dinheiro para poder investir na saúde das crianças. Podemos muito bem fazer com aquilo que nós temos localmente disponível. Temos o quiabo, temos as folhas de batata doce, vulgo em chama, temos o nheuê, lugarmente chamamos assim o nheuê, temos as folhas de mandioca, nós podemos fazer essa combinação de forma alternada, e damos às nossas crianças com a base dos cereais. E na comunidade também temos ovos, podemos ferver, dar às crianças, e as frutas locais. E o tempo da... Dependendo do tempo, a época, o tempo de banana, vamos dar uma banana nos seus intervalos, o tempo de manga, manga, laranjas, são coisas que existem, as abóboras, podemos fazer as sopas. Em gesto de recomendação, eu diria a todas as mães, que para que as nossas crianças crieçam bem, não é necessariamente que tenhamos valores monetários, para poder comprar produtos industrializados. Os industrializados não são recomendados para crianças, mas sim nos podemos promover a saúde das nossas crianças, com aquilo que a gente tem dentro das nossas casas, dentro das nossas machambas. O natural é sempre melhor que o industrializado. Parasitas são alguns micro-organismos, bichinhos, são bichinhos, que atacam os homens. Muitos deles, através dos alimentos contaminados, ou da água maltratada. e que vão se instalar muitas das vezes no sistema gastrointestinal. Os sintomas variam de acordo com o tipo de parasita, mas vamos nos focar naqueles que têm muito a ver com a questão de gênero, que são aquelas parasitas que provocam os sintomas gastrointestinais. que vão desde diarreia, vômito, aumento do tamanho do abdômen, emagrecimento, e até outros podem criar fezes com sangue. As complicações vão desde fraco desenvolvimento psicomotor, a criança não cresce como deve ser, leva a uma desnutrição, e em pior dos casos podem levar mesmo ao óbito. Antes mesmo da desparasitação, é importante o tratamento correto da água que consumimos. Estamos a falar de tratar com certeza, não havendo, pode-se usar a técnica de fervura, ferver água antes do consumo. Isto é mais importante. Para os alimentos é importante a lavagem correta dos alimentos antes da ingestão. Agora, a nível da onda sanitária, nós fornecemos as vacinas e proflaxias de rotina para essas crianças, para todas as crianças, lá no setor de vacinação. A partir dos seis meses, todas as crianças recebem as proflaxias, com o mebendazol, ou com o albendazol, que agora estamos a utilizar. A partir dos seis meses de idade, nos centros de vacinação, as crianças já são oferecidas essas desparasitações. As vacinas ou a desparasitação estão incluídas no Programa Nacional de Vacinação. Quando começa a vacinação, a partir dos seis meses, já é uma forma retoneira. As mães já estão, quando aparecem na vacina, já são aconselhadas, já são explicadas de quanto em quanto tempo devem voltar a unidade sanitária para a vacina. Então, vai depender, porque nem todas as vacinas são dadas com a mesma idade. Mas, deve-se garantir que todos os meses as crianças venham a vacina, a vacinação. Podem receber este mês uma outra vacina e outro mês não receber, outro mês receber uma outra, assim até terminar todas as vacinas aos 18 meses. Então, o importante é que as mães venham vacinar as crianças todos os meses, recebendo a desparasitação ou não, porque tem outras vacinas que irão receber. O primeiro passo é que as mães devem levar todos os meses as crianças para a vacina e para pesar as crianças. Isso é feito de uma só vez. Então, através desse processo, serão garantidas todos os pacotes de vacinação, assim como a desparasitação, nas crianças. Assim, estaremos a evitar possíveis complicações que incluem a desnutrição, por um lado. Por outro lado, é importante que as mães garantem o aleitamento correto. pelo menos nos primeiros seis meses a criança deve ter um aleitamento materno exclusivo. Depois da introdução de outros alimentos, as mães devem continuar com o processo de vacinação e controle da criança na unidade sanitária. As últimas recomendações que eu gostaria de deixar é que estamos na época chuvosa. Essas épocas são frequentes as doenças diarreicas. Então, é sempre importante o saneamento do meio que quer dizer que temos que tirar o capim em volta, os charcos que estão nos nossos quintais ou próximos aos nossos quintais, lavar corretamente os alimentos, tratar a água. E também, nessa época, aumentam os casos de malária. É importante dormir nas redes mosquiteiras todos os dias, levar a unidade sanitária se a criança apresentar algum sinal de sintoma de malária. E também, é importante lembrar que estamos numa época de vacinação. Estamos a fazer uma vacinação das crianças de 3 a 59 meses para a prevenção da malária. Então, as mães que estejam lá vão receber nossas equipes que sigam as recomendações que vão deixar e deem os medicamentos das crianças para prevenir a malária. A desparasitação é simples, segura, barata e está disponível em todas as unidades sanitárias no nosso sistema nacional de saúde. Portanto, não deixe de levar o seu filho à unidade sanitária para se beneficiar deste tratamento. Chegamos ao fim desta edição do programa Saúde e Vida. Já sabe que pode continuar em contato connosco através das redes sociais. Nós estamos no Facebook, no YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Tchau, tchau e até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?